A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar no mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração se apronta pra recomeçar Ah, coração esquece esse medo de amar de novo A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar no mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração se apronta pra recomeçar Ah, coração esquece esse medo de amar de novo T pik вот Coração se apronta pra recomeçar Coração esquece esse medo de amar de novo Coração esquece esse medo de amar de novo